Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, é isso que vocês leram aí na thumb, é isso que vocês leram aí no título. A Sony, ela tá mais pirada do que nunca e já estão preparando o Playstation 6. Jogo para o Playstation 6. A questão que fica realmente é, estamos recebendo uma tonelada de jogos para o PS5? Porque se estivéssemos recebendo uma tonelada de jogos para o PS5, eu estaria quietinho e falava, pô, que bacana né? Sony já tá pensando na nova geração, a nova da nova, porque o PS5 tá lotado de jogos. Mas no final das contas, meus amigos, meus irmãos, não é isso que tá acontecendo. Temos uma escassez de jogos de nova geração de verdade, e os caras já estão pensando no PS6? Então a pergunta que fica é, pra que serviu a geração do PS5? Caso tu queira saber do que eu tô falando, deve deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de ligar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado e vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Sorteio será realizado pelo meu amigo Addis Place e por mim, pela Loteria Federal, e esse sorteio vai dar 4 prêmios pra 4 ganhadores diferentes. Primeiro ganhador ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix. Segundo ganhador, o mesmo prêmio. Terceiro ganhador ganha 2 mil reais no Pix. E o quarto ganhador ganha 5 então. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Coloquem isso na cabeça de vocês, meus amigos. Não estamos falando de uma geração onde em pleno 2024 temos uma tonelada de jogos para o Playstation 5. Não estamos falando. Se a gente for comparar com a geração do PS4, lá em 2017, exatamente, comparando assim, 2017, a gente já tinha lançamentos que eles reverberariam por uma década. Como quais? Bloodborne, um chart de 4. Vamos lá, Bloodborne, um chart de 4. The Witcher 3. São todos os jogos que saíram naqueles primeiros 3 anos de vida do Playstation 4. E eu posso citar aqui uma tonelada. Infamous Second Son. Posso citar Killzone, que não deu tão bem, mas estava ali também. Tínhamos um Gran Turismo de PS4. Tínhamos uma tonelada de jogos. Uma tonelada de jogos. GTA V havia sido relançado para o PS4, porque ele chegou ali no finalzinho da vida do PS3, vamos ser bem sinceros. A gente teve muitos e muitos títulos ali de qualidade, como Rise and Roll Down. A gente teve Knack. São tantos e tantos estilos que a gente vai pensando aqui. Sem contar, é claro, nos third party, né? Como vários Assassin's Creed excelentes que saíram. Saíram jogos de qualidade como Dragon Age, Orange e Snack. Cara, Inquisition, perdão. Inquisition, Dragon Age e Inquisition. Que era um jogaço, ganhou o Game of the Year e ganhou com mérito, né? Vamos lembrar disso. Dark Souls 3 saiu nesse mesmo período. Então, se eu for colocar na balança, olha pra vocês verem. Em quatro anos, três anos e pouco de vida do PS4, na verdade, a gente já tinha dois Souls-like de peso. Atualmente, a gente só tem o quê? Do Souls-like de peso que eu digo, da From Software. Atualmente, a gente tem só o quê? Só o Elden Ring. E o Elden Ring saiu na geração passada também. Não é exclusivo de PS5, né? Não é. Então, parem pra pensar que essa geração, ela tá engatinhando. É uma geração que tem escassez de jogos. A Sonic soltava três, quatro, três, quatro grandes exclusivos por ano. Ela soltou no passado somente um. Esse ano, a gente já sabe de quantos grandes, grandes padrão, God of War, Spider-Man, The Last of Us, Horizon. Quantos que vão ser lançados esse ano também? Talvez um. Talvez nenhum. Porque o Death Stranding 2 tá lá pra 2025. E aí, a gente tem agora a notícia que o primeiro jogo de PlayStation 6 já foi anunciado, meu irmão. E isso daí é um tapa. Tapa na cara do dono de PlayStation 5, do consumidor, e de quem está esperando por jogos. Porque, como eu disse, se a gente tivesse lotado de jogos, meu irmão, se a gente tivesse lotado de jogos, ninguém estaria falando nada. Eu estaria quietinho, se a gente tivesse uma tonelada de jogos. Cara, vocês lembram que naquela geração, a gente teve Terra Mad em um ano, Mad Max no outro, a gente teve o Batman Arkham Knight no outro, a Warner lançando um jogo mais pica que o outro atrás do outro, Mortal Kombat X, depois veio o Onze, que veio um pouco mais tarde, mas era jogo para um dedéu. Todo dia saía jogo. E agora a gente tá na escassez dos jogos, mas não, vamos já falar do PS6. Porque é real. Enquanto a Sony, ela meio que vai lançando somente hardware para o console, somente gadget, eu mostrei. Quantos, quantos jogos saíram ano passado, estúdio PlayStation 1, Spider-Man 2. Quantos gadgets, quantos periféricos, quantos hardware saíram ano passado? 10. Coloca todas as cores de controle que foram lançadas ano passado, coloca o DualSense Edge, coloca os novos dois fones que eles lançaram, coloca o controle de acessibilidade, que é o Projeto Leonardo, coloca o PS5 Slim, coloca o PlayStation Portal, juntando cores, cores de tampa também, juntando, controles, juntando fones, e juntando hardware, como o PlayStation Portal e o PS5 Slim, a gente teve mais de 10, mais de 10 lançamentos. Mas jogo que é bom, e aí, a gente tem aí, o nosso querido Kojima, e o que eu acho que o Kojima está fazendo, está certinho, o erro é da PlayStation. O Kojima já anunciando, jogo para PS6, que vai se chamar Fizint, e será uma experiência inovadora, de ação e espionagem, com o visionário diretor, prometendo transcender as fronteiras, entre filmes e videogames. No anúncio, eles citam o PS6? É claro que não, mas, é um jogo, exclusivo para a próxima geração, marcando o que? Marcando um novo capítulo, na parceria entre Kojimão e Sonão. Hã? Top demais! E vale lembrar, que Death Stranding 2, vai sair somente em 2025. Quando que saiu o Death Stranding? Em 2019. Então, Kojima gastou 6 anos, para fazer o próximo Death Stranding, que deve ter custado também aí, seus 200 milhões. Né? E aí, a gente então, mais 6 anos depois de 2015, a gente está falando então, perdão, 2025, a gente está falando em 2031. Os caras já estão pensando em jogo, para PS6. E foda-se, quem meteu a mão, money, money, that's so fucking honey, ali no PS5. 5 milão no PS5, problema é seu. 4, problema é seu. Já estamos pensando no PS6, meu irmão. Já queremos vender mais e mais e mais, para ti lá na nova geração, porque o PS5 já é velho. Dá para aceitar alguma coisa dessa? Dá para tentar entender uma coisa dessa? porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu sei, eu sei. Ai, meu Deus do céu, o cara está fazendo um tempo de libertad em copo d'água, mano. A gente não tem que reclamar da evolução da nova geração, meu. Meus equipamentos, mano. Eu quero gastar dinheiro no PS6, velho. Minha vida vai ser incompleta se eu não pagar 7, 8 mil reais no PS6, para eu fingir que eu sou o rico do bairro. Cara, é normal. A geração vai evoluir. Ele já tem que estar trabalhando realmente na outra geração. Sempre foi assim. O Phil Spencer, quando ele lançou o Xbox Series X e o Series S, ele falou, já está pensando no próximo. Está tudo bem. Eu não tenho BO com isso. Mas o BO que eu tenho é muito simples e é muito direto. Estamos em uma geração com escassez de jogos. Escassez de produção de console. Escassez de novidades. novidades de evolução. E se você tem gente já preparada para trabalhar em um futuro projeto, meu irmão, realoca essa galera e mete eles para fazerem jogo para agora. Para o presente. Não é para o futuro. Ai, meus caras, você só reclama. É claro, cara, porque eu tenho o poder de reclamar hoje em dia. Teve uma época, meu irmão, que eu era simplesmente um moleque dentro de um quarto que tinha que juntar dinheiro ou pedir para a mãe para comprar a porra de um jogo. Sacou? E nessa época, muitas vezes, eu acabei comprando um jogo pela capa. Eu acabei comprando um jogo pela opinião alheia. E esse jogo não me apetecia. Nessa época, eu tinha que fazer o quê? Ficar calado. Porque não tinha nem lugar para outros jogadores reclamarem. Hoje em dia, não somente eu, mas também outros criadores de conteúdo, a gente tem voz para reclamar. e também às vezes para fazer vocês pensarem no quão maluco isso daqui é. Porque é isso, estamos em pleno 2024. Tivemos aí alguns exclusivos sendo mostrados, mas vamos lembrar. Tem algum do peso de God of War? Tem algum do peso de The Last of Us? Tem algum do peso de Spider-Man que vai sair agora em 2024? O Wolverine? O Wolverine só em 2025? O GTA 6 só em 2025? Então me conta, por qual caralhos os caras já estão metendo a ideia aí de anunciar jogo para o PS6? Qual caralho a gente tem que olhar para isso como normalidade? Como normalidade? Eu olharia com normalidade se nesse ano tivesse aí, ó, um monte de jogo pica sendo lançado. Um monte de jogo brabo. Um monte de jogo nervoso. E a gente sabe que não vai ter. A gente sabe que não vai ter. Teve uma cacetada de joguinho que saiu ano passado só para PS5, só para Xbox Series X que rodavam no PS4 FET, no Xbox One FET, facinho. E os caras estão basicamente só metendo, só metendo exclusividade nova geração para te obrigar a comprar o novo console de nova geração. Mas a verdade é que de nova geração eles não tem nada esses jogos. Vai me falar que um console que rodou Resident Evil 4 Remake ele não roda Dead Space Remake? Ele roda. Um console que rodou Harry Potter, né, o Hogwarts Legacy, ele não roda Dead Space Remake? Roda. Um console que rodou Hogwarts Legacy, ele não roda Mortal Kombat, flopado, que roda até no Switch? Roda! Então é uma quantidade de jogos que não existe justificativa para eles não estarem saindo para o PS4, meu irmão. e aí chega no ano 2024 e os malucos depois de lançarem um monte de jogo em cross-gen lançaram um monte de jogo exclusivo para PS5 fake porque querendo ou não eles poderiam ter sido lançados no PS4 porque graficamente tecnologia eles não tem nada de avançado, né? Você vai me falar que o jogo que é lançado para o Switch não roda no PS4? Para, né? Tá zoando com a minha cara. Aí depois deles fazendo tudo isso eles chegam em 2024 e me metem. A gente já está pensando no PS6, hein? Confia na gente! Porque a gente fez muito bem o PS5. Sabe quando que talvez a gente vai ver o PS5 pipocando? Mandando bem? Em 2027 2026, 2027 2028 E aí em 2028 já sai o novo PS6 E aí você consumidor tomou um tapa na cara porque gastou uma nota nessa geração e querendo ou não ficou chupando o dedão. Né? Comentem aí o que vocês acharam respeito a tudo eu estou de verdade muito putecido com isso pra mim isso aí é uma das coisas mais malucas do mundo porque eu volto a repetir se estivéssemos em uma geração que estivesse abarrotada de jogos tudo bem trabalha no jogo de PS6 lá faz algo apoteótico faz algo nível tipo assim estrutural que vai abalar a indústria mas não é isso que a gente está vendo a gente está vendo uma indústria e uma geração empacada no tempo e quem gastou com essa geração não merecia sofrer isso espero que tenham curtido esse vídeo caso tenham curtido não esquece de deixar o seu like se eu estou ainda nesse canal se inscreve não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um beijo pra ninguém então falou aquele abraço e fui e aí Legenda por Sônia Ruberti